Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a se entregar nos braços do Arcanjo Miguel, para que ele com a sua espada flamejante lute em seu favor, cortando pela raiz todos os males que estão afetando a sua vida, trazendo tristeza, dor e sofrimento. Esta oração ainda possui um pedido de cura pela ansiedade, pelos pensamentos negativos para que você durma e acorde renovado na fé, na certeza de que apenas o bem estará se aproximando da sua vida. Se você quer passar por esta experiência, feche os olhos agora. Glorioso e bendito São Miguel Arcanjo, valente guerreiro enviado por Deus, maior defensor da realeza de Jesus Cristo, anunciador das boas novas, príncipe do paraíso, nesta noite de sono, eu te chamo para que seja o meu guardião neste quarto, para que a sua presença derrote os inimigos, derrote todos os males, todos os perigos e todas as ameaças físicas, psíquicas e espirituais que possam rondar a minha vida. São Miguel Arcanjo, eu ofereço meus louvores, ofereço meu amor e minha devoção, para que me defenda, cuide de mim e me abençoe nesta noite, enquanto eu durmo. São Miguel Arcanjo, remova todo o mal e todos os inimigos. São Miguel Arcanjo, me permita viver livre das coisas e das forças negativas. São Miguel Arcanjo, abra as portas para que todas as coisas boas venham até mim e eu possa viver com prosperidade e bem-estar. Meu amado Arcanjo São Miguel, preserve a minha família de todo o mal e cuide de nós, não só hoje, mas amanhã ao longo do dia. Seja nosso companheiro de dia e de noite, São Miguel Arcanjo, com toda a minha confiança e esperança, eu peço que use o seu poder e a sua força para me ajudar a vencer na vida, a viver feliz, a conseguir alcançar minhas metas e objetivos. São Miguel Arcanjo, eu peço que derrame sobre mim nesta noite a sua proteção. São Miguel Arcanjo, me ajude a melhorar a minha situação financeira. São Miguel Arcanjo, me conceda boa sorte. São Miguel Arcanjo, abra, limpe e purifique os meus caminhos, para que a riqueza de Deus e a abundância infinita inundem a minha realidade. São Miguel Arcanjo, me conceda saúde, me conceda a cura para todos os meus problemas. Glorioso chefe da milícia celestial, São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, eu te peço felicidade e conforto para a minha família. São Miguel Arcanjo, mantenha a minha família longe de todas as situações ruins. São Miguel Arcanjo, livre-nos de todas as pessoas mal intencionadas. São Miguel Arcanjo, seja nosso escudo e nos defenda. São Miguel Arcanjo, com a sua espada, corte tudo o que me afasta do bem-estar. São Miguel Arcanjo, com a sua firmeza e determinação, me preencha com a sua força e com a sua tenacidade. São Miguel Arcanjo, com a sua luminosidade e regidão, me conduza pelos caminhos certos que agradam a Deus. São Miguel Arcanjo, oriente os meus passos, para que eu sempre encontre as pessoas certas, as circunstâncias certas, e que tudo em minha vida triunfe e eu receba a minha vitória. São Miguel Arcanjo, humilde servo do Senhor, eu peço que me ajude a ter sucesso e fortuna em tudo o que eu empreender. São Miguel Arcanjo, me envia ocasiões boas e produtivas, para que eu possa prosperar e conseguir o dinheiro que preciso. Me encha de boa sorte. São Miguel Arcanjo, atenda aos meus pedidos mais urgentes e necessários. Arcanjo São Miguel, vencedor dos espíritos rebeldes, depositário das almas e da excelência da virtude sobrenatural, eu te rogo que afaste de mim todos os inimigos e todas as formas de inveja. São Miguel Arcanjo, bloqueie todos os maus pensamentos que possam querer me prejudicar. São Miguel Arcanjo, ajude-me a dormir bem nesta noite e acordar com a esperança renovada. Gratidão São Miguel Arcanjo, gratidão São Miguel Arcanjo, por levar os meus pedidos a Deus. Gratidão São Miguel Arcanjo, gratidão São Miguel Arcanjo, por ser o meu escudo protetor nesta noite. Gratidão São Miguel Arcanjo, gratidão São Miguel Arcanjo, gratidão São Miguel Arcanjo, por me iluminar. Gratidão São Miguel Arcanjo, gratidão São Miguel Arcanjo, gratidão São Miguel Arcanjo, glorioso guardião e protetor, o mais príncipe dos anjos e arcanjos do céu e o mais nobre guardião de nossos corpos e almas, seja a luz brilhante que falta em minha vida, interceda por mim. Gratidão São Miguel Arcanjo, que a sua justa espada, revestida de chamas, corte tudo o que quer afetar a minha vida pessoal, minha vida profissional e minha alegria de viver. Gratidão São Miguel Arcanjo, anjo da vitória, que eu sempre triunfe nas lutas contra o mal e com as suas asas me dê abrigo e segurança plena. São Miguel Arcanjo, anjo da paz, eu confio no seu poder, eu confio na sua defesa. Eu adormeço feliz e confiante, que tudo está protegido e seguro em tuas mãos generosas. Gratidão São Miguel, por velar o meu sono não só hoje, mas amanhã e para todo o sempre. Amém. Boa noite, meu amado Deus. Muito obrigado por me permitir descansar nesta noite, me colocando em sua presença. Eu sei, Deus, que ao dormir, me colocando na sua presença, eu podrei sentir a alegria verdadeira. Eu te peço de modo especial, meu Senhor, que nesta noite, o Senhor possa tocar em meus pensamentos negativos e em toda a ansiedade que me consumo. Por favor, Deus, permita-me, enquanto eu durmo, encontrar razões para confiar, força e esperança de que dias melhores virão e nesta certeza eu posso dormir feliz, em paz e em tranquilidade. Conceda-me, Deus, a bênção de uma noite de sono, cheia de paz, alegria, bênçãos, saúde e bem-estar. Nesta oração, eu quero pedir que me ajude a descansar e me ajude a ter força para enfrentar as inevitáveis dificuldades da vida. Me forneça, Deus, a humildade, para eu aceitar que verdadeiras vitórias só vêm de Ti. Deus amado e Todo-Poderoso, melhor do que ninguém, o Senhor conhece os meus objetivos, meus desejos, minhas preocupações e também minhas necessidades. Nesta noite, Deus, eu deixo a minha vida e a vida da minha família em Suas mãos e eu imploro que nos ajude a encontrar caminhos de esperança, paz e amor. Por favor, Deus de bondade, alivie nossos fardos, livre-nos das injustiças, da doença, do mal e do perigo cotidiano. Gui, Senhor Deus, cada um dos nossos passos, que durante o meu sono, dormindo contigo, eu possa receber as ferramentas para atingir os meus objetivos. Me dê também a sabedoria para aceitar que cada uma das dificuldades é uma oportunidade que o Senhor nos dá para demonstrar nossa fé e continuar crescendo como uma pessoa mais compreensiva e otimista. Eu sei, Deus, que o Senhor criou o universo apenas com a Sua voz. Eu sei também que o Senhor me deu uma voz e os meus pensamentos para criar e não para destruir. é por isso que hoje eu peço, por favor, que o Seu Espírito Santo venha até mim, venha até o meu quarto, que o Seu Espírito Santo penetre a minha mente e com a luz e a energia poderosa limpe meus pensamentos e remova toda a ansiedade. Vinde, Espírito Santo, e inunde o meu ser com sabedoria e clareza para eu pensar e falar positivamente. Vinde, Espírito Santo, e tire da minha mente os pensamentos ruins e angustiantes. Vinde, Espírito Santo, e me permita focar apenas nas coisas boas e agradáveis que estão em minha mente. Vinde, Espírito Santo, e me preencha com a Sua calma e com a certeza da vitória. Vinde, Espírito Santo, e derrote todas as minhas preocupações. Vinde, Espírito Santo, e cure o meu ser interior, me dê a cor mental, completa, me entregando ferramentas necessárias para resolver este problema, sem que me faça cair na tentação ou me desesperar. Vinde, Espírito Santo, e me purifique completamente para que eu enxergue apenas o lado bom das coisas, que eu veja a Tua luz em tudo e em todos. Vinde, Espírito Santo, e me permita desenvolver uma mente saudável. Eu quero ser uma pessoa equilibrada, sensata, obediente, para Te adorar e agradecer por tudo o que o Senhor fez por mim até aqui. Porque eu sei que mesmo diante de todas as dificuldades, eu nunca estou só. Que seja apenas o Senhor, meu Deus, quem domine os meus pensamentos e me leve a resolver todas as inquietações de forma correta. que o sangue poderoso de Jesus caia sobre mim e lave a minha mente de todos os pensamentos desagradáveis, de todos os pensamentos que causam medo, de todos os pensamentos sem fundamentos que apenas poluem o meu bem-estar. Pelo sangue glorioso da aliança derramado pelo meu Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que todo o pensamento falso e destrutivo seja levado embora da minha vida. Que no sangue glorioso de Jesus, eu seja liberto nesta noite. Que no sangue glorioso de Jesus, eu encontre a paz e a serenidade para esperar no tempo divino. Que no sangue glorioso de Jesus, eu possa ter a clareza para pensar no que é bom e ao mesmo tempo tirar a minha atenção dos pensamentos de distrações, tentações e de negatividade. Que no sangue glorioso de Jesus, eu receba a luz e a verdade divina. Que no sangue glorioso de Jesus, eu receba a inspiração divina para encontrar soluções eficazes para os meus problemas atuais, a fim de me conduzir ao caminho da glória eterna. Em nome do Deus Todo-Poderoso e sob a proteção do Arcanjo São Miguel, São Gabriel e São Rafael, eu peço a cura total da minha mente, dos meus pensamentos e da minha ansiedade. Com a plena fé e seguindo os caminhos milagrosos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dormindo eu abro o meu corpo, a minha mente e a minha alma, para receber o dom da riqueza, da abundância, da saúde e do amor. E eu prometo parar de boicotar a mim mesmo, colocando desculpas que me impedem de realizar os desejos que eu anseio. Dormindo feliz eu permito que a força e a inteligência de Deus trabalhem em mim e através de mim, para criar, compreender, manifestar e realizar tudo o que me proponho. Hoje eu me coloco disponível para receber das comportas do céu que estão abertas, todo o suprimento da abundância, de todas as maneiras esperadas e inesperadas, e na certeza de que tudo está sob controle. E então eu posso descansar esta noite. A partir de hoje, grandes oportunidades estão esperando por mim. A vida fluirá em minha direção, trazendo alegria verdadeira e felicidade plena. Eu durmo feliz, com uma mente renovada, porque sei que tudo o que eu desejo está a caminho e vai chegar na ordem divina e perfeitamente no tempo certo, para o meu bem e para o bem de toda a humanidade. Eu adormeço feliz e em extrema gratidão, porque amanhã quando eu despertar, eu sentirei a presença de Deus em todos os momentos do dia, eu sentirei o amor, a paz, a proteção e a segurança que vem de ti. Eu abro as portas das melhores oportunidades e abro as conexões em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Eu decreto que tudo o que foi interrompido até agora, será desencadeado e liberto para se manifestar rapidamente, em nome de Jesus. Eu cancelo todos os pensamentos negativos, medíocres, de medo, em nome de Jesus. Eu estabeleço que minha mente está livre e limpa, como a fé crescente e forte, em nome de Jesus. Eu ordeno que meu corpo funcione de acordo com a saúde e com a cura que Deus estabeleceu em seu plano perfeito. Eu abro a minha mente para uma fé expansiva, para uma visão ampla e criativa de Deus. Eu recebo em minha mente todo o bem, tudo o que é positivo e eu recebo a bênção, de acordo com o que Deus estabeleceu para mim. Eu adormeço como uma nova mente, mente pura, mente limpa, confiança, fé e certeza de que tudo acontece apenas com a permissão de Deus e eu sei que Deus quer apenas o melhor para mim. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Amém. Glorioso e bendito São Miguel Arcanjo. Valente guerreiro enviado por Deus, maior defensor da realeza de Jesus Cristo, anunciador das boas novas, príncipe do paraíso, nesta noite de sono, eu te chamo para que seja o meu guardião neste quarto, para que a sua presença derrote os inimigos, derrote todos os males, todos os perigos e todas as ameaças físicas, psíquicas e espirituais que possam rondar a minha vida. São Miguel Arcanjo, eu ofereço meus louvores, ofereço meu amor e minha devoção, para que me defenda, cuide de mim e me abençoe nesta noite, enquanto eu durmo. São Miguel Arcanjo, remova todo o mal e todos os inimigos. São Miguel Arcanjo, quebre as correntes do mal que me cercam. São Miguel Arcanjo, me permita viver livre das coisas e das forças negativas. São Miguel Arcanjo, abra as portas para que todas as coisas boas venham até mim e eu possa viver com prosperidade e bem-estar. Meu amado Arcanjo São Miguel, preserve a minha família de todo o mal e cuide de nós, não só hoje, mas amanhã ao longo do dia. Seja nosso companheiro de dia e de noite, São Miguel Arcanjo. Com toda a minha confiança e esperança, eu peço que use o seu poder e a sua força para me ajudar a vencer na vida, a viver feliz, a conseguir alcançar minhas metas e objetivos. São Miguel Arcanjo, eu peço que derrame sobre mim nesta noite a sua proteção. São Miguel Arcanjo, me ajude a melhorar a minha situação financeira. São Miguel Arcanjo, me conceda boa sorte. São Miguel Arcanjo, abra, limpe e purifique os meus caminhos, para que a riqueza de Deus e a abundância infinita inundem a minha realidade. São Miguel Arcanjo, me conceda saúde, me conceda a cura para todos os meus problemas. Glorioso chefe da milícia celestial, São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, eu te peço felicidade e conforto para minha família. São Miguel Arcanjo, mantenha minha família longe de todas as situações ruins. São Miguel Arcanjo, livre-nos de todas as pessoas mal-intencionadas. São Miguel Arcanjo, seja nosso escudo e nos defenda. São Miguel Arcanjo, com a sua espada, corte tudo o que me afasta do bem-estar. São Miguel Arcanjo, com a sua firmeza e determinação, me preencha com a sua força e com a sua tenacidade. São Miguel Arcanjo, com a sua luminosidade e retidão, me conduza pelos caminhos certos que agradam a Deus. São Miguel Arcanjo, oriente os meus passos, para que eu sempre encontre as pessoas certas, as circunstâncias certas e que tudo em minha vida triunfe e eu receba a minha vitória. São Miguel Arcanjo, humilde servo do Senhor, eu peço que me ajude a ter sucesso e fortuna em tudo o que eu empreender. São Miguel Arcanjo, me envia ocasiões boas e produtivas, para que eu possa prosperar e conseguir o dinheiro que preciso. Me encha de boa sorte. São Miguel Arcanjo, atenda aos meus pedidos mais urgentes e necessários. Arcanjo São Miguel, vencedor dos espíritos rebeldes, depositário das almas e da excelência da virtude sobrenatural, eu te rogo que afaste de mim todos os inimigos e todas as formas de inveja. São Miguel Arcanjo, bloqueie todos os maus pensamentos que possam querer me prejudicar. São Miguel Arcanjo, ajude-me a dormir bem nesta noite e acordar com a esperança renovada. Gratidão, São Miguel Arcanjo, por me ouvir. Gratidão, São Miguel Arcanjo, por levar os meus pedidos a Deus. Gratidão, São Miguel Arcanjo, por ser o meu escudo protetor nesta noite. Gratidão, São Miguel Arcanjo, por trazer a minha vitória. Gratidão, São Miguel Arcanjo, por me iluminar. Gratidão, São Miguel Arcanjo, por livrar-me de todo o mal. São Miguel, Arcanjo, glorioso guardião e protetor, o mais príncipe dos anjos e arcanjos do céu, e o mais nobre guardião de nossos corpos e almas, seja a luz brilhante que falta em minha vida. interceda por mim. São Miguel Arcanjo, que a sua justa espada, revestida de chamas, corte tudo o que quer afetar a minha vida pessoal, minha vida profissional e minha alegria de viver. São Miguel Arcanjo, anjo da vitória, que eu sempre triunfe nas lutas contra o mal, e com as suas asas, me dê abrigo e segurança plena. São Miguel Arcanjo, anjo da paz, eu confio no seu poder, eu confio na sua defesa. Eu adormeço feliz e confiante, que tudo está protegido e seguro em tuas mãos generosas. Gratidão, São Miguel, por velar o meu sono não só hoje, mas amanhã e para todo o sempre. Amém. Boa noite, meu amado Deus. Muito obrigado por me permitir descansar nesta noite, me colocando em sua presença. Eu sei, Deus, que ao dormir, me colocando na sua presença, eu poderei sentir a alegria verdadeira. Eu te peço de modo especial, meu Senhor, que nesta noite, o Senhor possa tocar em meus pensamentos negativos e em toda a ansiedade que me consome. Por favor, Deus, permita-me, enquanto eu durmo, encontrar razões para confiar, força e esperança de que dias melhores virão. E nesta certeza, eu posso dormir feliz, em paz e em tranquilidade. Conceda-me, Deus, a benção de uma noite de sono cheia de paz, alegria, bênçãos, saúde e bem-estar. Nesta oração, eu quero pedir que me ajude a descansar e me ajude a ter força para enfrentar as inevitáveis dificuldades da vida. Me forneça, Deus, humildade para eu aceitar que verdadeiras vitórias só vêm de Ti. Deus amado e Todo-Poderoso, melhor do que ninguém, o Senhor conhece os meus objetivos, meus desejos, minhas preocupações e também minhas necessidades. Nesta noite, Deus, eu deixo a minha vida e a vida da minha família em Suas mãos e eu imploro que nos ajude a encontrar caminhos de esperança, paz e amor. Por favor, Deus de bondade, alevei nossos fatos, livre-nos das injustiças, da doença, do mal e do perigo cotidiano. Gui, Senhor Deus, cada um dos nossos passos. Que durante o meu sono, dormindo contigo, eu possa receber as ferramentas para atingir os meus objetivos, me dê também a sabedoria para aceitar que cada uma das dificuldades é uma oportunidade que o Senhor nos dá para demonstrar nossa fé e continuar crescendo como uma pessoa mais compreensiva e otimista. Eu sei, Deus, que o Senhor criou o universo apenas com a Sua voz. Eu sei também que o Senhor me deu uma voz e os meus pensamentos para criar e não para destruir. É por isso que hoje eu peço, por favor, que o Seu Espírito Santo venha até mim, venha até o meu quarto, que o Seu Espírito Santo penetre a minha mente e com a luz e a energia poderosa limpe meus pensamentos e remova toda a ansiedade. Vinde, Espírito Santo, e inunde o meu ser com sabedoria e clareza para eu pensar e falar positivamente. Vinde, Espírito Santo, e tire da minha mente os pensamentos ruins e angustiantes. Vinde, Espírito Santo, e me permita focar apenas nas coisas boas e agradáveis que estão em minha mente. Toda construção mental negativa seja apagada e destruída. Vinde, Espírito Santo, e me preencha com a Sua calma e com a certeza da vitória. Vinde, Espírito Santo, e derrote todas as minhas preocupações. Vinde, Espírito Santo, e cure o meu ser interior e dê a cor mental completa, me entregando ferramentas necessárias para resolver este problema sem que me faça cair na tentação ou me desesperar. Vinde, Espírito Santo, e me purifique completamente para que eu enxergue apenas o lado bom das coisas e que eu veja a Tua luz em tudo e em todos. Vinde, Espírito Santo, e me permita desenvolver uma mente saudável. Eu quero ser uma pessoa equilibrada, sensata, obediente, para Te adorar e agradecer por tudo o que o Senhor fez por mim até aqui, porque eu sei que mesmo diante de todas as dificuldades eu nunca estou só. Que seja apenas o Senhor, meu Deus, quem domine os meus pensamentos e me leve a resolver todas as inquietações de forma correta. Que o Sangue Poderoso de Jesus caia sobre mim e lave a minha mente de todos os pensamentos desagradáveis, de todos os pensamentos que causam medo, de todos os pensamentos sem fundamentos que apenas poluem o meu bem-estar. Pelo Sangue Glorioso da Aliança derramado pelo meu Senhor, Jesus Cristo, eu ordeno que todo o pensamento falso e destrutivo seja levado embora da minha vida. que no Sangue Glorioso de Jesus eu seja liberto nesta noite. Que no Sangue Glorioso de Jesus eu encontre a paz e a serenidade para esperar no tempo divino. que no Sangue Glorioso de Jesus eu possa ter a clareza para pensar no que é bom e ao mesmo tempo tirar a minha atenção dos pensamentos de distrações, tentações e de negatividade. que no Sangue Glorioso de Jesus eu receba a luz e a verdade divina. Que no Sangue Glorioso de Jesus eu receba a inspiração divina para encontrar soluções eficazes para os meus problemas atuais a fim de me conduzir ao caminho da glória eterna. Em nome do Deus Todo-Poderoso e sob a proteção do Arcanjo São Miguel, São Gabriel e São Rafael eu peço a cura total da minha mente, dos meus pensamentos e da minha ansiedade. Com a plena fé e seguindo os caminhos milagrosos do Pai, do Filho e do Espírito Santo dormindo eu abro o meu corpo, a minha mente e a minha alma para receber o dom da riqueza, da abundância, da saúde e do amor e eu prometo parar de boicotar a mim mesmo colocando desculpas que me impedem de realizar os desejos que eu anseio. Dormindo feliz eu permito que a força e a inteligência de Deus trabalhem em mim e através de mim para criar, compreender, manifestar e realizar tudo o que me proponho. Eu me coloco disponível para receber das comportas do céu que estão abertas todo o suprimento da abundância de todas as maneiras esperadas e inesperadas e na certeza de que tudo está sob controle e então eu posso descansar esta noite. A partir de hoje grandes oportunidades estão esperando por mim. A vida fluirá em minha direção trazendo alegria verdadeira e felicidade plena. eu durmo feliz com uma mente renovada porque sei que tudo que eu desejo está a caminho e vai chegar na ordem divina e perfeitamente no tempo certo para o meu bem e para o bem de toda a humanidade. Eu adormeço feliz e em extrema gratidão porque amanhã quando eu despertar eu sentirei a presença de Deus em todos os momentos do dia. Eu sentirei o amor, a paz, a proteção e a segurança que vem de Ti. Eu abro as portas das melhores oportunidades e abro as conexões em todas as áreas da minha vida em nome de Jesus. Eu decreto que tudo que foi interrompido até agora será desencadeado e liberto para se manifestar rapidamente em nome de Jesus. eu cancelo todos os pensamentos negativos medíocres de medo em nome de Jesus. Eu estabeleço que minha mente está livre e limpa com uma fé crescente e forte em nome de Jesus. Eu ordeno que meu corpo funcione de acordo com a saúde e com a cura que Deus estabeleceu no seu plano perfeito. Eu abro a minha mente para uma fé expansiva, para uma visão ampla e criativa de Deus. Eu recebo em minha mente todo o bem, tudo o que é positivo e eu recebo a bênção de acordo com o que Deus estabeleceu para mim. Eu adormeço como uma nova mente, mente pura, mente limpa, confiança, fé e certeza de que tudo acontece apenas com a permissão de Deus e eu sei que Deus quer apenas o melhor para mim. que assim seja hoje, amanhã e sempre. Amém. Glorioso e bendito São Miguel Arcanjo, valente guerreiro enviado por Deus, maior defensor da realeza de Jesus Cristo, anunciador das boas novas, príncipe do paraíso, nesta noite de sono, eu te chamo para que seja o meu guardião neste quarto, para que a sua presença derrote os inimigos, derrote todos os males, todos os perigos e todas as ameaças físicas, psíquicas e espirituais que possam rondar a minha vida. São Miguel Arcanjo, eu ofereço meus louvores, ofereço o meu amor e minha devoção para que me defenda cuide de mim e me abençoe nesta noite, enquanto eu durmo. São Miguel Arcanjo, remova todo o mal e todos os inimigos. São Miguel Arcanjo, quebre as correntes do mal que me cercam. São Miguel Arcanjo, me permita viver livre das coisas e das forças negativas. São Miguel Arcanjo, abra as portas para que todas as coisas boas venham até mim e eu possa viver com prosperidade e bem-estar. meu amado Arcanjo São Miguel, preserve a minha família de todo o mal e cuide de nós, não só hoje, mas amanhã ao longo do dia. Seja nosso companheiro de dia e de noite, São Miguel Arcanjo, com toda a minha confiança e esperança, eu peço que use o seu poder e a sua força para me ajudar a vencer na vida, a viver feliz, a conseguir alcançar minhas metas e objetivos. São Miguel Arcanjo, eu peço que derrame sobre mim nesta noite a sua proteção. São Miguel Arcanjo, me ajude a melhorar a minha situação financeira. São Miguel Arcanjo, me conceda boa sorte. São Miguel Arcanjo, abra, limpe e purifique os meus caminhos, para que a riqueza de Deus e a abundância infinita inundem a minha realidade. São Miguel Arcanjo, me conceda saúde, me conceda a cura para todos os meus problemas. Glorioso Chefe da Milícia Celestial, São Miguel Arcanjo, nesta noite enquanto eu durmo, eu te peço felicidade e conforto para minha família. São Miguel Arcanjo, mantenha minha família longe de todas as situações ruins. São Miguel Arcanjo, livre-nos de todas as pessoas mal intencionadas. São Miguel Arcanjo, seja nosso escudo e nos defenda. São Miguel Arcanjo, com a sua espada, corte tudo o que me afasta do bem-estar. me prejudicar. São Miguel Arcanjo, com as suas asas, afugente tudo o que pode me prejudicar. São Miguel Arcanjo, com sua firmeza e determinação, me preencha com a sua força e com a sua tenacidade. São Miguel Arcanjo, com sua luminosidade e redidão, me conduza pelos caminhos certos que agradam a Deus. São Miguel Arcanjo, oriente os meus passos, para que eu sempre encontre as pessoas certas, as circunstâncias certas, e que tudo em minha vida triunfe e eu receba minha vitória. São Miguel Arcanjo, humilde servo do Senhor, eu peço que me ajude a ter sucesso e fortuna em tudo o que eu empreender. São Miguel Arcanjo, me envia ocasiões boas e produtivas para que eu possa prosperar e conseguir o dinheiro que preciso. me encha de boa sorte. São Miguel Arcanjo, atenda aos meus pedidos mais urgentes e necessários. Arcanjo São Miguel, vencedor dos espíritos rebeldes, depositário das almas e da excelência da virtude sobrenatural, eu te rogo que afaste de mim todos os inimigos e todas as formas de inveja. são Miguel Arcanjo, bloqueio todos os maus pensamentos que possam querer me prejudicar. São Miguel Arcanjo, ajude-me a dormir bem nesta noite e acordar com a esperança renovada. gratidão São Miguel Arcanjo por me ouvir. Gratidão São Miguel Arcanjo por levar os meus pedidos a Deus. Gratidão São Miguel Arcanjo por ser o meu escudo protetor nesta noite. gratidão São Miguel Arcanjo por trazer a minha vitória. Gratidão São Miguel Arcanjo por me iluminar. Gratidão São Miguel Arcanjo por livrar-me de todo o mal. São Miguel Arcanjo glorioso guardião e protetor o mais príncipe dos anjos e arcanjos do céu e o mais nobre guardião de nossos corpos e almas. seja a luz brilhante que falta em minha vida. Interceda por mim. São Miguel Arcanjo que a sua justa espada revestida de chamas corte tudo o que quer afetar a minha vida pessoal minha vida profissional e minha alegria de viver. São Miguel Arcanjo anjo da vitória que eu sempre triunfe nas lutas contra o mal e com as suas asas me dê abrigo e segurança plena. São Miguel Arcanjo anjo da paz eu confio no seu poder eu confio na sua defesa eu adormeço feliz e confiante que tudo está protegido e seguro em suas mãos generosas. Gratidão São Miguel por velar o meu sono não só hoje mas amanhã e para todo o sempre. Amém. Boa noite, meu amado Deus. Muito obrigado por me permitir descansar nesta noite me colocando em sua presença. eu sei, Deus, que ao dormir me colocando na sua presença eu podrei sentir a alegria verdadeira. Eu te peço de modo especial, meu Senhor, que nesta noite o Senhor possa tocar em meus pensamentos negativos e em toda a ansiedade e em toda a ansiedade que me consome. Por favor, Deus, permita-me, enquanto eu durmo, encontrar razões para confiar força e esperança de que dias melhores virão e nesta certeza eu posso dormir feliz, em paz e em tranquilidade. conceda-me, Deus, a bênção de uma noite de sono cheia de paz, alegria, bênçãos, saúde e bem-estar. Nesta oração, eu quero pedir que me ajude a descansar e me ajude a ter força para enfrentar as inevitáveis dificuldades da vida. Me forneça, Deus, humildade para eu aceitar que verdadeiras vitórias só vêm de Ti. Deus amado e Todo-Poderoso, melhor do que ninguém o Senhor conhece os meus objetivos, meus desejos, minhas preocupações e também minhas necessidades. Nesta noite, Deus, eu deixo a minha vida e a vida da minha família em Suas mãos e eu imploro que nos ajude a encontrar caminhos de esperança, paz e amor. Por favor, Deus de bondade, alivie nossos fardos, livre-nos das injustiças, da doença, do mal e do perigo cotidiano. Gui, Senhor Deus, cada um dos nossos passos. Que durante o meu sono, dormindo contigo, eu possa receber as ferramentas para atingir os meus objetivos. Me dê também a sabedoria para aceitar que cada uma das dificuldades é uma oportunidade que o Senhor nos dá para demonstrar nossa fé e continuar crescendo como uma pessoa mais compreensiva e otimista. Eu sei, Deus, que o Senhor criou o universo apenas com a sua voz. Eu sei também que o Senhor me deu uma voz e os meus pensamentos para criar e não para destruir. É por isso que hoje eu peço por favor que o Seu Espírito Santo venha até mim. Venha até o meu quarto. Que o Seu Espírito Santo penetre a minha mente e com a luz e a energia poderosa limpe meus pensamentos e remova toda a ansiedade. Vinde, Espírito Santo, e inunde o meu ser com sabedoria e clareza para eu pensar e falar positivamente. Vinde, Espírito Santo, e tire da minha mente os pensamentos ruins e angustiantes. Vinde, Espírito Santo, e me permita focar apenas nas coisas boas e agradáveis que estão em minha mente. Toda construção mental negativa seja apagada e destruída. Vinde, Espírito Santo, e me preencha com a sua calma e com a certeza da vitória. Vinde, Espírito Santo, e derrote todas as minhas preocupações. Vinde, Espírito Santo, e cure o meu ser interior e dê a cor mental completa e me entregando e me entregando ferramentas necessárias para resolver este problema sem que me faça cair na tentação ou me desesperar. Vinde, Espírito Santo, e me purifique completamente para que eu enxergue apenas o lado bom das coisas que eu veja a tua luz em tudo e em todos. Vinde, Espírito Santo, e me permita desenvolver uma mente saudável. Eu quero ser uma pessoa equilibrada, sensata, obediente, para te adorar e agradecer por tudo que o Senhor fez por mim até aqui, porque eu sei que mesmo diante de todas as dificuldades eu nunca estou só. Que seja apenas o Senhor, meu Deus, quem domine os meus pensamentos e me leve a resolver todas as inquietações de forma correta. Que o sangue poderoso de Jesus caia sobre mim e lave a minha mente de todos os pensamentos desagradáveis, de todos os pensamentos que causam medo, de todos os pensamentos sem fundamentos que apenas poluem o meu bem-estar. Pelo sangue glorioso da aliança derramado pelo meu Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que todo o pensamento falso e destrutivo seja levado embora da minha vida. que no sangue glorioso de Jesus eu seja liberto nesta noite. Que no sangue glorioso de Jesus eu encontre a paz e a serenidade para esperar no tempo divino. que no sangue glorioso de Jesus eu possa ter a clareza para pensar no que é bom e ao mesmo tempo tirar a minha atenção dos pensamentos de distrações, tentações e de negatividade. que no sangue glorioso de Jesus eu receba a luz e a verdade divina. Que no sangue glorioso de Jesus eu receba a inspiração divina para encontrar soluções eficazes para os meus problemas atuais a fim de me conduzir ao caminho da glória eterna. Em nome do Deus Todo-Poderoso e sob a proteção do Arcanjo São Miguel São Gabriel e São Rafael eu peço a cura total da minha mente dos meus pensamentos e da minha ansiedade. Com a plena fé e seguindo os caminhos milagrosos do Pai do Filho e do Espírito Santo dormindo eu abro o meu corpo a minha mente e a minha alma para receber o dom da riqueza da abundância da saúde e do amor e o prometo parar de boicotar a mim mesmo colocando desculpas que me impedem de realizar os desejos que eu anseio. Dormindo feliz eu permito que a força e a inteligência de Deus trabalhem em mim e através de mim para criar compreender manifestar e realizar tudo o que me proponho. eu me coloco disponível para receber das comportas do céu que estão abertas todo o suprimento da abundância de todas as maneiras esperadas e inesperadas e na certeza de que tudo está sob controle e então eu posso descansar esta noite. A partir de hoje grandes oportunidades estão esperando por mim a vida fluirá em minha direção trazendo alegria verdadeira e felicidade plena. Eu durmo feliz com uma mente renovada porque sei que tudo que eu desejo está a caminho e vai chegar na ordem divina e perfeitamente no tempo certo para o meu bem e para o bem de toda a humanidade eu adormeço feliz e em extrema gratidão porque amanhã quando eu despertar eu sentirei a presença de Deus em todos os momentos do dia eu sentirei o amor a paz a proteção e a segurança que vem de ti eu abro as portas das melhores oportunidades e abro as conexões em todas as áreas da minha vida em nome de Jesus Eu decreto que tudo que foi interrompido até agora será desencadeado e liberto para se manifestar rapidamente em nome de Jesus Eu cancelo todos os pensamentos negativos medíocres de medo em nome de Jesus Eu estabeleço que minha mente está livre e limpa com uma fé crescente e forte em nome de Jesus Eu ordeno que meu corpo funcione de acordo com a saúde e com a cura que Deus estabeleceu no seu plano perfeito Eu abro de que tudo que tudo acontece acontece apenas com a permissão com a permissão de Deus e eu sei que Deus quer apenas o melhor para mim que assim seja hoje amanhã e sempre amém Glorioso todas as ameaçoe todas as ameaças físicas e todas as ameaças físicas e psíquicas e espirituais que possam rondar a minha vida São Miguel arcanjo quebre as correntes do mal que me cercam São Miguel arcanjo me permita viver livre das coisas e das forças negativas São Miguel arcanjo abra as portas para que todas as coisas boas venham até mim e eu possa viver com prosperidade e bem-estar meu amado arcanjo São Miguel preserve a minha família de todo o mal e cuide de nós não só hoje mas amanhã ao longo do dia seja nosso companheiro de dia e de noite São Miguel arcanjo com toda a minha confiança e esperança eu peço que use o seu poder e a sua força para me ajudar a vencer na vida a viver feliz a conseguir alcançar minhas metas e objetivos São Miguel arcanjo eu peço que derrame sobre mim nesta noite a sua proteção São Miguel arcanjo me ajude a melhorar a minha situação financeira São Miguel arcanjo me conceda boa sorte São Miguel arcanjo abra limpe e purifique os meus caminhos para que a riqueza de Deus e a abundância infinita inundem a minha realidade tá r assassina que a mí Tchau, tchau.